Fala galera! Beleza? Aqui que eu tô falando no Faxo, tô aqui pra trazer mais um vídeo pra vocês. Estamos aqui novamente com Minecraft USC e tamo aqui na busca. O que? Ferro, tá vendo? A gente achou aqui, não é muito minha casa, é um pouco pra lá, não é muito longe não, tô aqui no deserto. E a gente achou aqui hematite. Quer dizer que nesse lugar aqui tem ferro, em algum lugar. Não tem prospect, isso é um problema. Mas tem ferro, a gente vai ter que achar, porque eu preciso de ferro. E se eu achar ferro, o negócio vai começar a andar no nível que não andou até agora. Então, a missão agora é ferro. Deixa eu pegar esses dois aqui já, porque isso aqui dá pra gente fazer alguma coisa já. E agora eu vou cavar pra baixo, tá ligado? Eu lembro que a gente cavava na borda da Chunky, tá ligado? Então, eu não sei se vai ser fácil ou não, mas eu vou cavar aqui. Só que eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um pouco mais de escada pra descer tranquilo e conseguir sair desse buraco depois. Porque eu não sei quanto a gente vai cavar. A gente tá aqui com 79 de altura, então pode ser que tenha um trabalhinho, entendeu? Pode ser. Vamos ver. Beleza, pessoal, vim cavando aqui. Não cavei muito, não. Não foi tão difícil que nem eu imaginava, não. Ó, porque tipo, eu cavei no cantinho dela, tá vendo? Até lá em cima. Peguei mais um pouco de leather pra gente sair daqui depois. E eu andei aqui só. Puc, puc, puc. Temos aqui ferro. Espero que tenha mais pra baixo. Se tiver bastante aqui, vai ser GG. Não tem muita coisa, não. Tem pouco ferro, velho. Será que toda eu vou ter que procurar várias vezes ferro pra achar as coisas, mano? Mas chunk de geolose normalmente era maior, entendeu? Se achava uma vez, era pra vida toda. Seguinte, pessoal, ó. Eu peguei aquele ferro todo lá, todo. Eu tenho oito ferros no total. Eu tô aqui numa chunk de carvão também. Essa aqui eu vou ter que dar uma moral pro House, porque o House que mostrou ela pra mim. Olha aí que beleza. O adversário ajudando, mano. Isso que é respeito, tá ligado? E, mano, eu vou voltar pra casa porque é o seguinte. Eu tô com umas ideias. A gente tem pouco ferro. Esse é o primeiro ponto. Isso é um problema. Isso é um fato. É um problema. E a gente vai ter que maneirar com o ferro. Então eu tenho algumas coisas que eu preciso fazer com o ferro, mas não pode ser muito. Só que tem uma delas, a primeira que eu quero fazer. A gente usou o Bellow no último episódio. Eu tenho o Mechanical Bellow. E o Mechanical Bellow não é tão difícil assim. A gente vai fazer alguns Terres Planks, que a gente tem que aprender a fazer. E a gente tem que fazer um pistão. O pistão usa o ferro. Até aí, beleza. Não usa tanto ferro assim. Mas usa uma Redstone também. Então, a gente vai ter que achar Redstone. Como é que acha Redstone? Tem que achar um ingotzinho chamado Cinnabar. Eu já achei. Eu tenho a coordenada printada. Então eu vou lá tentar achar essa Redstone, tá ligado? E eu vou tentar descobrir como que a gente faz essa Tar Board. Na verdade, eu já sei, cara. Na real, a gente precisa fazer um outro Socking Posh. E a gente precisa desse Wood Tar. E Wood Tar, a gente precisa colocar Tar Bale no Crustible. Ou queimar aqui, ó, Log numa Refractor Burning. Qual será que é mais fácil? Deixa eu ver aqui. Como é que faz Tar Bale? Ah, não. Eu vou precisar queimar no outro. Porque o Tar Bale, eu preciso de Wood Tar Giant, entendeu? Tá. Como é que eu vou fazer isso? Pra gente fazer esse processo aqui, Pit Burning, teoricamente, dá também. Como é que eu coleto isso aqui, cara? Esse é o ponto, tá ligado? Como é que eu coleto esse negócio? Porque, tipo, teoricamente, o processo que a gente já fez pra Charcoal, ele dá isso aí. Deixa eu tentar descobrir isso. Nem que eu tenho que fazer uns testes. De qualquer forma, o primeiro passo é ir atrás da Redstone. E é isso que a gente vai fazer agora. Beleza, pessoal. Achei a Chunk aqui. A Chunk que tem Redstone é essa aqui. Só que, na verdade, se for só pra fazer o negócio, eu não preciso nem me preocupar com isso. Porque se eu pegar esses negócios aqui, já é o suficiente, certo? Porém, como eu sou um cara que gosta de procurar as coisas, eu vou ir atrás pra ver se eu acho mais Redstone, entendeu? Vamos tentar aqui. O problema é que eu tô sem bloco. Vamos tentar cavar de uma forma espiral pra eu conseguir subir depois. Tomara que a gente ache fácil, que nem foi o ferro. Pessoal, é o seguinte. Desci aqui, ó. Cavei por aqui. Era onde eu tava cavando aqui pra gente achar. E olha o que eu achei. Em vez de eu achar assim na barca, eu tava procurando, eu achei uma dungeon. Olha que beleza. Temos aqui um spawn de zumbi. Pode ser útil? Pode ser útil. Vamos deixar ele guardadinho aqui e olha aqui, achei name tag, carvão. Eu vou levar os baús. Vou levar os baús, mano. Redstone, bom também. Cara, eu vou levar os baús, velho. Na moral. Encheu até meu inventário, mano. Como é que faz? Eu vou largar tudo aqui, porque aí eu volto pra pegar esse baú aqui, mano. Não tá muito longe de casa. Isso aqui vai ser muito bom, velho. Muito bom. Sorte. Enquanto isso, vamos dar uma olhada e ver se a gente acha Cinnabar, porque é nessa chunk aqui, ó. Cinnabar eu não achei. Mas mais plantinha de cobre pra nós, tá na mão. Já é uma coisa boa. Só que eu vou ter que largar algumas coisas lá. Ah! Beleza. Plantinha aí. Daqui a pouco a gente continua a exploração da Cinnabar. Beleza, galera. Seguinte. Voltei aqui. Peguei o outro baú. E olha o que eu achei. Eu achei... Cara, tinha um aqui em cima, mano. Tinha um aqui em cima. Eu achei cinco Iron Warberry Bush. Que é o coisinha pra achar coisa. Dá pra fazer um minério de ferro. E achei também mais cinco de alumínio. Alumínio eu acho que não tem muita utilidade. Mas sempre bom, né, velho? Ó, dá pra fazer escudo. Dá pra fazer essas coisas. Que é uma porcaria. Mas vai que, né? Eu tava dando uma explorada aqui. Eu tô tentando achar mais coisa. Eu tô tentando achar a Cinnabar também. Mas a Cinnabar não tá num caminho muito fácil, não, pelo jeito. Mas eu vou continuar. Olha, tem mais um aqui. Eu tinha largado um pra trás, mano. Tava aqui os outros, ó. Eu vou falar que... Eu vou procurar mais um pouco. Tentar cavar mais um pouquinho. Ver se a gente acha. Talvez a Cinnabar seja mais baixa. Porque a gente tá em altura aqui. A gente tá em 47 ainda. A gente tá bem alto. E a chunk é essa aqui, ó. Na verdade. Então eu vou continuar cavando nessa direção aqui. Ó, não achei a Cinnabar ainda. Mas tá aqui interessante as coisas. Porque eu cavei daqui, ó. E aqui a gente achou mais Berried de estanho. Que é etim. Será que eu vou misturar isso pra fazer bronze? Hum, se der, isso ia ser tão bom. Aqui a gente achou de alumínio. Mais de alumínio também. E de XP, mano. Vai usar pra alguma coisa? Eu não faço a mínima ideia. Mas é o seguinte. Conforme a gente usa, a gente consegue XP. Eu vou pegar só a coisa mesmo. Dependendo de como for, eu vou tacar essa armadura fora. Na moral, velho. Apesar que... Quem sabe? Será que se a gente pegar um cavalo, vai ser bom, velho? Tá. Eu tava na chunk daqui mesmo. É, ali é o meu buraco. Eu vou continuar cavando aqui, velho. Fazer um buraco aqui em volta. Porque a gente achou o ferro no meio da chunk. Então pode ser que a gente ache a Cinnabar no meio da chunk também. Entendeu? Vamos continuar. Beleza. Desde esse dia que eu vou deixar de lado lá um pouco o esquema do redstone. Porque eu já tenho seis redstone aqui. E por enquanto isso é o suficiente. Vai resolver o meu lado. Tirando que agora, além disso aí, eu peguei isso aqui, ó. Que é ferro. E teoricamente, se eu fizer isso... Ué. Como é que eu transformo isso em iron? Ah, eu tenho que martelar ele. Beleza, né, mano? Cada um vai ser diferente. Mas tá bom. A gente martela com martelo ou com picareta? Põe o martelo mesmo, martelada. Ótimo, não tem problema. A gente faz assim. O bom... Que quebrou o meu envio, mano. Beleza, a primeira envio que a gente quebra. O bom que isso agora, isso sim, a gente consegue jogar isso... Mano, para, né, velho? Na moral, mano. Eu vou ter... Eu tenho que martelar tudo de novo, velho. Vou virar ingot, mano. Os dois ingotos aqui quebraram o meu martelo. Tá. Beleza, beleza, jogo. Tranquilo. Beleza, a gente fez nove. Fizemos nove, ótimo. A gente faz isso aqui... Já consegui fazer o ingot. Finalmente, temos um incrível ingot de ferro. Um ingot de ferro. Como eu disse, um ingot de ferro. Olha que incrível, tá ligado? É isso, velho, é isso. Deixa eu ver como é que faz hammer de ferro. Talvez valha a pena. Ele tem 750 durabilidades. Esse aqui tem 750... Não vale a pena, mano. Eu vou fazer de flint o resto da vida, na verdade, tá ligado? Então, a gente tem um ferro. Isso aqui vai ser o suficiente para a gente fazer o que a gente quer. Que é o Mechanical Bellow, que vai ser um upgrade para esse cara aqui e vai me facilitar muito a vida na hora de processar os minérios. Eu já testei isso no meu mundo de testes e realmente eu vi que funciona. Ponto é, falta um esquema para a gente coletar e fazer o tar. Que a gente precisa fazer isso aqui, cara. O tar de planks. E para isso a gente precisa de wood tar. Aí você fala assim, ah, mas wood tar, como é que faz? Eu estava dando uma olhada, galera. Então, ele fala que no pit burning funciona. Teoricamente, aquele processo que a gente faz de fazer log, fazer shark off, é para funcionar. E então, mas como que a gente faz para coletar esse cara? A gente tem que fazer o seguinte, a gente tem que pegar e fazer um coletor. O coletor que a gente tem, chama Dreno, não é? Não, não é o Dreno. Pyrotec. Isso aqui, que eu não sabia para que servia. É o Stony Collector. Isso aqui a gente faz com uns tijolinhos de pedra. Tijolinhos de pedra. A gente faz aqui, ó. Pac, 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 pac. Vamos fazer... Vamos fazer um só quatro de uma vez. Que aí eu vou pegar isso para sempre, entendeu? A gente tem bastante tijolinho. Tijolinho é fácil de fazer. E provavelmente depois que eu terminar de gravar esse vídeo eu vou continuar farmando. Não é algo que me preocupa, na verdade. Principalmente quando a gente tem flint para fazer as coisas. Isso aqui eu vou substituir e trocar o fundo dali onde a gente faz o esquema do charcoal. Então a gente quebra aqui. A gente substitui isso aqui por isso. E cada um desses vai gerar um pouco de coisa quando fizer. O lance é, eu preciso pegar mais árvore para fazer isso porque eu acho que eu estou com pouca madeira. Mas a gente vai fazer o Spy Off Log e fazer o mesmo processo de charcoal que a gente sempre faz. Olha a minha madeira. A madeira está aqui, ó. Tem um pouquinho aqui e tem um pouquinho aqui. Mas é bem pouquinho mesmo. Vou ter que pegar mais. Beleza, ó. Ficou pronto o processo. Teoricamente. Aham. Que bonito. Que bonito. Tá. O que a gente precisa agora? A gente vai ter que jogar esse cara aqui dentro de um potinho. Que é esse mesmo potinho aqui, entendeu? E ele vai ser exclusivo para o dentar. Além disso, eu vou precisar fazer uma fogueira embaixo dele. Então, a gente vai ter que... Não é isso. Isso. Não é isso também. É isso aqui, ó. Que a gente precisa. Pá, pá. Para a gente fazer a fogueira. A gente coloca isso aqui e aqui. Mara que não pegue fogo nas minhas coisas ali. Eu acho que não pega, não. Pelo que eu já aprendi desse mod. Vamos ver como que a gente faz para fazer outro desse. Que eu nunca lembro o nome. É... Soaking Pot. Ah, tá. É bem facinho. A gente precisa de plank. Isso aqui. E tijolinho. Cadê tijolinho de pedra? Aqui. Ah. Muito bom. Mais um soco e pote. A gente vai colocar ele em cima. Aqui. Olha que bonitinho. E é nele que a gente precisa colocar o wood tar. Para a gente transformar as plenks, na verdade. Então, a gente vai pegar nosso balde. Só que eu vou aproveitar e fazer um outro balde já. Fazer o balde de pedra. Já que eu não tenho o de ferro ainda. Porque depois vai ser o de ferro. A pedra precisa disso. E... Clay, 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 clay. Aqui. Se não me engano, é isso, isso, isso. E isso, isso, isso. Ou é o contrário. É o contrário. Ótimo. Beleza. A gente tem o balde de pedra. Três usos. Esse de clay aqui tem 12. Então, o de pedra, além de ser mais fácil de fazer, ele é um pouco melhor. Ele é muito melhor. É bom ou é de ferro mesmo? Vou pegar isso. Vou pegar isso. Vamos encher nosso soco e pote lá. Então, a gente enche aqui. Vou completar, né? Aproveitar que a gente tem os dois baldes. Coloca e coloca. Quebrou outro balde. Não tem problema. A gente, em breve, vai ter um balde de ferro. Porque uma das coisas que eu quero fazer, que eu necessito fazer, na verdade, é um balde de ferro mesmo. Porém, aqui, a gente precisa aquecer isso. Então, vamos ligar a fogueira aqui. E a gente vai colocar, inicialmente, madeira. Vai caber oito também, como é o padrão. A gente vai conseguir oito e essa wood diferente. A dúvida é a seguinte. Pra fazer o mechanical bellow, a gente precisa também de tarry de coisa. Ah, então a gente tem que fazer a board. Beleza. Vou aproveitar e pegar mais dessa wood aqui. E eu vou colocar pra processar já. A gente pega um desse. Pô, eu não sei se vocês viram, mas o processo de coisa... Ele é melhor, porque ele me dá charcoal pronto, pelo jeito. Diferente dos outros. A ideia é que, daqui a pouco, eu vou fazer mais esse reflecton block. O reflecton block, que é o bloco que a gente fez a bloomery. Porque eu vou fazer uma melhoria daquele processo lá de cima. Aqui dentro, eu vou fazer um que usa aqueles blocos lá. E é um processo melhorado. Ok, a gente já fez isso. Tá fazendo aqui. Vamos ter que esperar. Não vamos deixar acabar o fogo aqui. Daqui a pouco, a gente tem pra fazer as planks também. Beleza. Isso aqui, ó. Agora que a gente tem as boards, a gente coloca aqui. Tem mais algumas ali. Mas essas oito vão ser transformadas aqui. E vai ter o suficiente, porque a gente precisa. Beleza. Agora que a gente tem as tarry de board. Mais as madeiras que eu deixei aqui, ó. Deixa eu deixar aqui. Mais o ferro. Mais a redstone. Primeiro de tudo, a gente vai fazer um pistão. Tá ligado? Vamos fazer o pistão. Então a gente precisa disso e disso. Pistão é comum, tá ligado? Então a gente pega isso aqui. A gente precisa de cobble também. Então, esses três aqui. Cobble em volta. Um coisa aqui. E o ferro aqui. Teoricamente, é isso que a gente precisa. Precisamos do pistão. Ótimo. Pra fazer o mechanical bellow, a gente precisa de dois stone rods, dois coisas e o pistão. Beleza. Vamos pegar nosso bellow aqui. Por enquanto a gente não tá usando. Ok. Eu tenho rod. Eu acho que eu tenho rod de pedra também. Preciso de mais uma. Rod de pedra, se eu não me engano. Como é que faz isso aqui mesmo? É muita recipe nova, velho. Tem que martelar o tijolinho. Não é isso aqui. É um tijolinho. Tijolinho. Põe aqui. Caretar o tijolinho. Beleza. Caretado. A gente faz a receita. Esse em cima. Esse no meio. Um desde cada lado. Os dois embaixo aqui. E esses dois em cima aqui. Ih. A gente consegue fazer aqui o mechanical bellow, tá ligado? Então, isso aqui vai ser muito bom. Muito bom mesmo. Porém, pra ele funcionar, a gente precisa de uma cog. Então a gente vai fazer a cog de flint. Os caras já estão em choque ali já, mano. Deixa eu fazer aqui a coisa. O apóstolo tá fazendo a mesma coisa que eu, tá ligado? Ih. Vamos fazer a cog. Essa cog, ela vai fazer isso aqui trabalhar automático. Porém, ela só vai funcionar quando eu colocar. Se eu colocar aqui, ele vai começar a funcionar. Só que, não adianta eu deixar funcionando. Enquanto a fornalha não tá funcionando. Certo? Beleza. Então, o que eu preciso agora... Deixa eu continuar isso aqui. Esse processamento aqui do negócio que a gente tá fazendo. Tô fazendo um pouco mais de charcoal aqui. Ainda bem que eu arrumei um processo novo. Agora, outra coisa que eu posso fazer também... Ahn... Parotec. Isso aqui. O Mechanical Compactor. Porque esse cara é mais ou menos igual isso aqui. Só que é automático. Provavelmente deve usar cog. Esse cara, eu não sei pra que que serve esse murcher aqui. Isso aqui, eu sei que ele faz um monte de coisinha de compactação. Vale a pena. Esse murcher aqui, eu não sei pra que que serve. Eu não vou ficar preocupado com ele, não. Qualquer forma, eu preciso fazer um hopper primeiro. Tá tranquilo. O hopper é fácil também. Então, a gente faz papá. Põe esse cara aqui. Mechanical Hopper. E três predrinhas. E eu tava achando que eu não ia usar pedrinha, hein, mano. E eu tava achando que eu não ia usar pedrinha. Tá usando pra caraca, mano. Fizemos um hopper aqui. Deixa eu ver aqui. Vai dar certinho, mano. Vai dar conta, tá ligado? Preciso de mais um pistão. Tá, eu não vou conseguir fazer agora porque eu preciso de mais um pistão. Eu preciso de mais pedrinha. Mas, a gente já deixa isso aqui no jeito. E vai começar a farmar. E também farmar o ferro. Aproveitar que o nosso Mechanical Ballot tá aqui. E vamos botar o ferro pra rodar. Ó, o processo do ferro, galera, é mais ou menos a mesma coisa. A gente coloca o ferro aqui. Ele vai de dois em dois também. Eu vou colocar seis charcoal dessa vez. E a gente vai fazer assim, ó. Botar fogo em nós também, tá ligado? Mas faz parte. E isso, agora a gente coloca a COG aqui. Aí a COG, ela vai começar a rodar e vai fazer isso automático. Quer ver? Eu não preciso nem colocar a mão em nada. Ó, ela começa a rodar e o Bello ativa automático. Mano, é lindo isso. É o pouquinho de automação que tem no roleto, tá ligado? E vamos aproveitar que eu descobri que isso aqui, só quando eu pego o Kent, que ele vem com um cluster de ferro. Senão vem só o Slag. O Slag sozinho não serve pra nada. Isso aqui eu consigo transformar depois ainda em um Iron Cluster, que eu consigo reprocessar ele em Iron Cluster Bloom também, tá ligado? Então, é muito bom ficar de olho nisso aqui, pra gente reprocessar ele depois. E mano, a velocidade disso aqui fica insana. Já foi metade, velho, por causa do Bello, velho. Nossa, que roubado, mano. Agora sim, o negócio começa a ficar bom. Só que eu vou precisar formar mais ferro, velho. Esse é o mais triste, tá ligado? Mas dá um jeito. Não tem problema. Tudo a gente dá um jeito. Se a gente conseguir oito, a gente consegue mais. Isso é certeza. Beleza, o ferro ficou pronto aqui. Não demorou muito. Deixa eu pegar aqui, ó. Isso aqui, a ash coisa. A gente pega esse carinha que a gente conhece aqui, mano. É isso aqui, né? Pega isso, coloca aqui. E vamos começar a martelar. Vamos ficar dentro d'água? Pra não zicar o rolê. Mas tá indo, velho. Devagarzinho, tá vindo os ferros. Ó, já tem um pé, já tem um ferro. Vamos, vamos. E eu vou ter que fazer várias vezes isso, na verdade. Quantos ingotes será que a gente consegue nessa brincadeira? Conseguimos aqui. Cara, isso aqui dá dois ingotes, velho. Mas a gente pode usar isso aqui com o Iron Cluster pra fazer e reprocessar ele. Deixa eu ver se eu consigo. Deixa eu ver, Iron Cluster. Será que isso aqui dá na mão? Eu não sei quantos precisa. Oito e precisa tapar. Beleza, eu consegui um desse. Acho que isso aqui a gente consegue reprocessar, hein, cara. Vamos lá. Vamos tentar de novo aqui, ó. Agora que eu fiz esse negócio aqui, eu vou colocar ele de novo. Vou colocar mais quatro. Tô economizando aqui. Isso. E cadê, cadê esse... Aí, ó. Vai. Deixa processando aí. Eu acho que vai dar certo, mano. Eu não sei. Será que é infinito isso? Será que eu vou conseguir processar um monte de ferro, cara? Só sei que eu vou começar a processar ferro assim. Galera, quando ficar pronto eu mostro pra vocês. Beleza, ficou pronto aqui. Vamos dar uma olhada. Ó, eu tenho mais um uso disso aqui, cara. Tomara que não quebre. Eu tô com o maior medo de quebrar. Eu vou usar essa coisa aqui, velho. Porque eu tô com o maior medo de quebrar esse negócio aí. Vamos lá. Martelo. Cadê o meu martelo? Martelo. Cara, é muito bom porque eu já consegui mais um desse, tá ligado? Só que eu não sei se... Ele dá menos ingot. Ele dá menos ingot. Nugget, no caso, né? Mas vale a pena ainda. Vale bem a pena. De qualquer forma, eu vou fazer mais um desse. E, galera, eu vou processar todo esse ferro aqui, cara. Vai dar um trabalhinho, mas tamo aí. Beleza. Não tive tempo ainda de conseguir processar os ingots ainda, porque o Derek acabou de acordar. Mas eu tenho aqui iron shard. Porque as minhas plantinhas de minério que estão aqui, elas cresceram mais um pouco. Estão dando mais recursos. Tá vendo? Mais um... Ai, não. Ah, mano. Sério, Creeper? Sério, Creeper? Na moral, Creeper? Tá bem que ele explodiu hoje de ferro, mano. Pelo menos isso, né? Beleza. Beleza não tá, né? Depois a gente arruma isso aqui. Mas... A gente tem mais um aqui e a gente tem que processar essas meninas aqui, ó. Beleza. Todas elas, cada uma vira um nugget. De qualquer forma, eu tenho um nugget pra fazer também já mais ou uns... Um ou uns ingots, na verdade. O que eu quero fazer inicialmente, o que eu preciso mesmo, é o seguinte. Preciso ter três, pelo menos, ingots. Eu tô com 49 aqui. Eu não sei quantos que a gente vai fazer. Essa mesa aqui, em breve também eu vou mudar ela pra uma mesa de pedra. Porque tem uma crafting table dessa, work table, ó. Work table de pedra. Tem que mudar isso também. A gente vai ter que formar mais um pouco aí, ligado? Mas, vamos fazer os ingots aqui por enquanto mesmo. Então, a gente tem um total de cinco ingots. Isso eu acho que vai dar pra fazer o que a gente precisa inicialmente. O que a gente quer? Eu quero fazer, pelo menos, um balde. Porque é muito importante o balde pra gente. Para as receitas daqui pra frente. Pra gente não ter que ficar dependendo de um balde que quebra toda hora, né? Eu quero fazer um escudo também. Que esse escudo em si, eu vou reforçar ele com cobre depois. Porque o escudo é muito bom pra gente poder sair pra matar os dinossauros. Depois de ter menos dificuldade. Então, eu tenho o escudo aqui. Mas, como eu disse, esse cara vai virar de cobre. Vou deixar ele na minha mão aqui. Mas, por enquanto, eu vou deixar ele guardadinho. E, por último, eu vou fazer mais um pistão. Então, eu vou fazer isso pra gente fazer o que tava necessitando. Que agora a gente precisa fazer o quê? Ah, para o tech. Vou fazer esse cara aqui. O mechanical compactor. Pra isso, eu vou acabar pegando esse compactor aqui de volta. Não vale a pena a gente usar ele, tá ligado? Não tem porquê. Beleza, a gente faz aqui o que a gente precisa. Que é esse cara aqui. Que é o mechanical... Como é que chama? Mechanical compactor. Vou pôr no lugar certo. Ele vai ficar aqui mesmo. Pelo que eu entendi, esse cara também usa uma engrenagem. E, pelo que me falaram, as engrenagens também... Esses caras, na verdade, eles podem ser parados com o sinal de redstone. Então, teoricamente, se eu pegar isso com stick... Consigo fazer... Cara... A gente pode desligar. E a mesma coisa aqui. E isso aqui é a mesma coisa. Se eu quiser colocar alguma coisa de compactação aqui, vai funcionar. Se eu ligar isso aqui, teoricamente, ele vai funcionar. Eu só preciso fazer as coisas pra isso. Fazer mais engrenagens e tudo mais. Mas, galera. Esse aqui, pro vídeo de hoje, vai ficando por aqui. Porque a gente conseguiu o ferro que a gente precisa. Algumas coisinhas. Eu vou continuar processando aqui esse ferro. E também vou precisar bastante cobre. Porque no próximo vídeo, eu quero ter pelo menos um escudo revestido. Algumas ferramentas de cobre já. E também, eu quero uma armadura de cobre. Cobre não é muito difícil. A gente já viu aqui que tem cobre pra todo lugar. O que demora mesmo é processar as coisas. Mas, como agora com essas coisas, com essas upgrades, tá mais fácil. Eu acredito que eu não vou ter muito problema. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, como sempre, não se esquece de deixar o like. Não se esquece de compartilhar. Se inscreve no canal se você não for inscrito. E é isso aí. No próximo vídeo, vamos tentar começar a bolar as estratégias. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço. Valeu, falou, é... Fui! 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 Fui!